Salve, salve galera! Mais um dia de atualização do PASS, agora exatamente 4h50 da manhã, do arroz de sono. E bora lá para mais uma atualização. Vamos lá, deixa eu achar aqui, dia 20, evento exclusivo desafio lendário. Vamos lá, na partida desta semana, você pode participar do desafio Contro do Computador na dificuldade lenda. Olha aí galera, voltando o desafio lenda. Para quem não sabe, aí já teve esse desafio, muita gente penou para ganhar do computador. Então, desafio lenda roubário, para ganhar um Lenda aí, Contro do Barcelona ou o Líver, se eu não me engano. Novos jogadores em destaques, aqui a gente vai ver depois. Desafio Contro do Computador, que dá aquele preparador de habilidade, preparador de posição. Finalização, National Stars, a gente vai ver depois também. Japão Team e desafio de Coop. Bora lá. Bora, 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 bora. Como servidor acabou de abrir, está um pouco lento ainda. A galera que é nova no canal, bora se inscrever e deixar o like nesse vídeo Que eu vou falar pra vocês acordarem esse horário que ninguém merece não, tio O bagulho é doido Bora lá Eu não vi os destaques ainda, tô gravando um vídeo inédito com vocês Provavelmente não vai vir ninguém bom, eu não vou colocar moeda Pode ser que eu me arrependa, vamos ver Vamos ver Vamos lá Não reparem a voz de Sona aí que é bravo Vamos lá, o Messi pela vigésima vez em destaquei Van Dijk, Alisson, Eriksen, Zier, Mané, Lucas Moura Isso, mano, eu acho que eu não vou colocar moeda nisso aqui Até porque eu tenho Van Dijk, tenho Messi, Alisson, Eriksen Não me interessa, eu tenho Zier, Mané eu tenho, Lucas Moura e só não me interessa Então provavelmente eu não vou colocar Aqui a gente terminou em segundo aqui no nosso grupo Fica uma tarefa aqui do Juan aqui, o campeão alagoano, pra quem não sabe tem um vídeo nosso contra ele aqui Na verdade a gente jogou duas vezes contra ele Então tá aí no canal Ficando aqui na frente do Footfac, do nosso amigo Footrock aqui Flavitos, Dog, Ousado Gostou de Caravão, Cotrim, Parceraça nosso, Tepito aqui Gostou de gente boa aqui, mano, no nosso grupo Aqui novos técnicos, vamos ver se tem um técnico de 3A lá, que nunca vem pra gente Infelizmente, infelizmente não Vem outros, mas o que a gente quer nunca vem, é sempre assim Vamos lá, empresários Aqui caixa de colecionador A e B Tem sempre os jogadores que a gente já sabe Aqui também não vou girar, não compensa, praticamente todo mundo já tem esses jogadores aqui E os, Puts, aqui, vamos ver O Japão, todo mundo já conhece também, não vale muito a pena Só pra quem gosta aí E aqui Os que a gente já viu O Messi O Van Dijk O Eriks O Anis O Zier O Mané O Lucas Moura Provavelmente a gente não vai rodar aqui, mano Vamos lá ver o desafio Desafio aqui Ah, legal Deixa eu estar renovando aqui com os meninos Aqui, se não pagar, não joga Se não pagar, o time não joga E tá aí, ó Desafio, tem o desafio do, do, de 1900 da Copa aí Que eu costumo não jogar, o pessoal gosta bastante Aqui o Cop E voltando aqui tem o desafio Lender e o desafio de preparador de habilidade e tudo mais Ganha sua competição e ganha um Lenda contra o Liverpool Então é isso, galera Atualização aí Bem bacana, trazendo o Lenda de novo aí Vídeo mais curtinho hoje, tem menos destaques Então é isso aí, galera Quem puder tá deixando o like, ajuda bastante o canal Compartilha nos grupos do WhatsApp que você tem aí Quem é novo, se inscreva no canal E tamo junto, galera Próxima Próxima